Atenção! Foi dada a partida para o nono par e o microchip largou com vários corpos de atraso. Belgium junto a C quinterna toma a ponta. Energia Goste corre na segunda colocação. Nip and Turk corre em terceiro, avançando lá por fora. Multishow vai tentando a terceira e a segunda colocação. Assim eles passam a primeira para a segunda metade da reta oposta. Belgium mantém um corpo sem luz de vantagem. Avança Energia Goste, avançando lá por fora. Multishow passou para a segunda, avança. Avança por fora, vai tentando a primeira. Por dentro ainda tem vantagem. Belgium, cabeça, perna de vantagem. Multishow botou do lado, avança por fora. Vai tentando a primeira colocação. Por dentro, Belgium mantém cabeça de vantagem. Multishow corre em segundo. Nip and Turk passou para terceiro. Em quarta, Energia Goste, na quinta colocação. Neighborhood. Assim vão se aproximando da reta final. E Multishow avança por fora. Vai tentando a primeira ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Por fora, Multishow já dominou. Já vai livrando meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. A luta é viva pela segunda colocação. Lá por dentro, Belgium tentando se defender no segundo posto. E Multishow vem abrindo. Vem cá para a cerca externa. Mantém um corpo, um de luz de vantagem. Sempre ganhando terreno. Energia Goste. Lá por dentro, vai tentando a segunda colocação. Vão cruzando a seta dos 300 metros finais. E cá por fora, Multishow. Mantendo um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Energia Goste corre na segunda colocação. Com o Microchip, aquele que largou com atraso. Avança cá por fora. Vai tentando e vai tomando a segunda colocação. Vão se aproximando do vencedor. Multishow, Microchip. Cruzam a faixa final. Primeiro Multishow. Segundo, Microchip. Depois, Energia Goste. O competidor Leloup, Mechon e os demais. Vamos aguardar o placar.